Olá, salve, salve, radar ao vivo, começando e chegando na tua TV, o teu dispositivo móvel pelo Sinal Digital da TVE e também pelo nosso site. Seis horas da tarde, sexta-feira, e bora com mais um programa antes de entrarmos de vez no final de semana. E no programa de hoje tem o resumo das notícias do mundo da música e da cultura pop no antenado. A gente ainda conversa sobre a primeira edição deste ano do festival São Real Rock City. E fazendo som ao vivo no palco mais democrático e eclético da TV brasileira, tem a banda No Gracias. Então, bora de som, pessoal. Música Música Pouca trua, só nega dos velhos esquemas, golpista de falsa moral. E o metido é roqueiro e o rei, essa é rebelde no que afinal? Música Esse que o mundo quer, esse espero quer, esse que constrói onde eu quero ver, conserva todo o que é, por qual ideal se envolve, o coxa que merda de mundo vença a manter. Música Outro lado só se olha mais pra quem menos tem, outro lado sempre tentou o mundo mais, do outro lado só se sonha mais, do outro lado só não se crê. Música O mundo do vencedor que nos faz desigual Música Que o mercado dá o justo valor do que cada um faz Música Que alivre um jogo que poucos tem poder pra regrar Música Que é justo um jogo que os nascem ganhando Música E amanhã acontece a sexta edição do festival São Real Rock City na Embaixada do Rock. A partir das sete horas da noite, Oito bandas passam por lá, uma delas é a No Gracias que está fazendo o som aqui no Radar. Comigo o Robson Elias, produtor do evento. Evento que a galera já está esperando já, a galera já está no calendário ali de São Real também, São Léo. Isso aí, cara. Isso aí. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui representando a Vedita Productions, né? Em especial o festival São Real Rock City, que é a nossa marca registrada. E amanhã vai estar na sexta edição, a primeira do ano de 2019 aí, com oito bandas inéditas que não tocaram ainda no palco do festival. O festival tem a característica de estar pegando uma galera da região ali da volta ali também. Uma galera que está movimentando faz bastante tempo a cena, né? Que a gente tem ali na volta ali, a galera que ocupa os espaços públicos, que toca nas ruas ali, praça e vários eventos ao ar livre, mas também faz bares bastante pela região ali, né, cara? Isso. A gente está dando bastante preferência aí pro pessoal da cena independente, né? Indiferente de gênero e do estilo, tudo que esteja dentro ali do nosso foco, que é o rock and roll, né? Bom, aí, como tu disseste, várias vertentes. E isso acaba abrindo um leque bem grande de opções na área do rock. Então, vamos falar um pouco sobre as bandas que vão tocar aí. Tu tá com esse... com o set, set não, como tu diz assim, com a escalação aí, com o cast aí, diga aí, ó. Tá. Então, amanhã rola aqui Panca HC, Alcaté Inconsequente, Pancada Animal, Piratas Siderais, Nico, Aneurisma, Nográcias e Tocumivoi. Tem bandas, então, de Porto Alegre, Sapucaia, no litoral de Imbé, Taquara, enfim, de várias regiões do estado. Bom, e ainda tem uma promo que durante o ano passado, as edições que rolaram do ano passado resultaram também numa coletânea. E a galera que quiser adquirir um combo ingresso mais coletânea tem desconto aqui. São 28 bandas, isso? Isso mesmo. São 28 bandas que participaram das 5 edições que rolaram em 2018. E daí, amanhã, além da sexta edição, vai ser o lançamento oficial da coletânea. Pô, galera, foram muitas bandas aqui, 28 bandas no mesmo sistema, né, cara? Várias bandas de estilos diferentes. E como é que foi? As bandas cederam as gravações pra vocês? Como é que foi a parada também de não só ser um festival, mas também acabar fazendo esse disco aqui com a galera, cara? Como é que foi a jogada? Bom, essa ideia do disco, da coletânea, foi uma ideia que surgiu meio do nada no final do ano. Não tinha nada planejado, deu aquela luz, né? Bah, por que não fazer uma coletânea pra ter o material físico, né, dessa turma que participou, passou ali pelo palco, né? E então deu muito certo aí até porque o resultado tá aí, 28 bandas aí, e ficou muito legal aí só por fazer esse lançamento, entregar na mão do pessoal pra distribuir e passar adiante. Bom, então tá aí mais uma, mais um motivo pra galera poder ir lá. E mais adiante, em maio, a galera da Vidita Produções tá com mais um evento aí. É o evento internacional, trazendo uma banda da Finlândia aí. Vamos falar rapidamente sobre esse evento aí, Robson. Então, o Ratuz é uma lenda do punk rock mundial, né, que vai tá passando pelo Brasil esse ano. E a gente tá com uma data exclusiva aí no Rio Grande do Sul, em maio, na Embaixada do Rock também. E vamos tá aí botando não só a cena local, mas internacional também pra tá presente aí nos nossos eventos aí. Mais uma banda desse forte, desse calibre aí pro currículo aí da produtora. Bom, então as bandas aí já estão da região ajeitando a função pra poder tá tocando junto nesse evento, com certeza aí. Quem é que toca nesse evento aí? Ah, tem o Punkzilla, e quem mais? Punkzilla, Descrença, que tá comemorando 20 anos agora em 2018. Geração Final, que é da Serra, e Escória de Rio Grande do Sul. Bom, isso vai ser em maio lá na Embaixada do Rock também. E aí, no final de semana, mais precisamente amanhã, sábado, a partir das 7 horas, tem a sexta edição do Sun Hell Rock Seed na Embaixada do Rock também. Pra quem não sabe, ali em São Leopoldo fica na rua Presidente Roosevelt 806. Valeu, Robson, pela presença aí, cara. Pode mandar um abraço aí, pessoal. Manda lá, rapidamente. Então eu quero mandar um beijão pra minha esposa e pra minha filha, Isabela, que estão lá em casa assistindo aí. O pai ama vocês. O pai te ama, velho, a história aquela. E um abração aí pro Adriano da Ação de Peso, que tá fazendo a produção da coletânea aí. Tamo junto, Adriano. Ação de Peso aí. Beleza, Ação de Peso também tá junto. Bom, olha só, antes da gente ir pro intervalo, tem um toque aí. Também nesse sábado, a partir das 8 da noite, a Cinemateca Capitólio apresenta o filme Uma Noite de Soda Cáustica. O filme de René Guaia Filho mostra o show histórico do roqueiro Flávio Basso, mais conhecido como Júpiter Maçã. Naquela época tava trabalhando como Júpiter Apple em 2001, durante a divulgação do disco Plastic e Soda no Opinião. Ele morreu em 21 de dezembro de 2015, aos 47 anos. Júpiter foi um dos maiores destaques do rock gaúcho e brasileiro. O filme acontece no dia em que o Júpiter completaria 51 anos e tem entrada franca também. Na sequência, tem um debate com uma galera ali falando sobre a obra e também sobre a vida do Júpiter Maçã, certo? Agora a gente vai pro intervalo e na sequência tem mais no Graças aqui no Radar fazendo som ao vivo. A gente vai rapidinho e a gente já volta. Música 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 Enquanto o vento destro pairar, Cacilha vê Só barba irá restar Aquisição Guarda ou não, juízes e robôs Encorajados quando não vêm Com passe a passe, não creio seu fascismo Vem, espelho vem Sempre a si mesmos como cidadãos de bem Contaminando os mais debaixo também Escavidão de volta aqui Por um tempo ainda vão soprar Corrando um ano pra trás Todas as bruxas vão queimar Enquanto o vento destro pairar, Cacilha vê Só barba irá restar Cacilha vê Se inscreva no canal 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 E também é o que vocês fizeram Nesse som que está lá Esse cinco de vocês Seba é o nosso produtor Atualmente A gente gravou um EP com ele Quatro músicas em 2017 Foi a primeira vez que a gente veio aqui Inclusive Aliás é um prazer estar voltando E prazer ver que a TVE ainda está aí Resistindo Seguimos a luta como boa parte da cultura Nesse estado Exatamente E esse programa que é muito caro Acho pra todo mundo Que de alguma forma está envolvido Com produção artística e cultural No estado É um espaço super democrático Bandas locais Super importante Então é muito gratificante para nós estar podendo tocar aqui de novo E sim O Seba Então aquele EP que a gente lançou aqui também Ele produziu E essa é a nossa última música Que a gente tocou agora Ponte para Passado também Produção dele E é um cara assim É um cara fantástico Não é propaganda à toa É um baita produtor E professor até de música Bom, por isso que a gente também fala sobre o cara aqui também Senão eu não ganho um pila Eu nunca fui lá Ganhei uma hora de ensaio nem nada Não estou brincando Não é esse o objetivo É só falar que a coisa é bacana mesmo Então Redes sociais da Gurizada E no Graças Para conferir os clipes Que estão bem legais E poder sacar um pouco mais da mensagem Que os guris trazem Que é bem legal Além da musicalidade Que está super massa também Lembrando que eles tocam amanhã Lá nesse evento Na Embaixada do Rock Que começa a partir Das sete horas da noite No Sun Hell Rock City Na sexta edição Guris Valeu por a presença de vocês aí Vamos fazer mais um sol Para fechar essa edição De sexta-feira do Radar Desejar a todo mundo Um bom final de semana E deixar todos Com um pouco mais de No Graças Valeu galera? Então tá, valeu Valeu Nos vemos aí Pode crer então Mais som, dá ali Quanto vale o que alimenta E a tua vaidade Pelo que tu dás valor pra alguém Quanto satisfaz Um poder qualquer Qual é o preço Da tua venda Pelo que se pôr Vai Enquanto te constrói A imagem que vens afirmar Qual é o custo Da tua renda Pelo que se pôr Vai Enquanto te constrói A imagem que vens afirmar Faz valores Mostram o custo Vale dar a vida que se quer Até perder Vale se o quer Até se perder Até apodrecer Até apodrecer Até apodrecer Até apodrecer